Música Aqui desse lado da cidade, tá ligado? Ah, então deve ser isso aqui, né? Chegar a fim, hein? Você não quer vir até o Corpo de Bombeiro ali? Eu tô aqui Aqui em Paine, tem duas pontes? Ou não? Tem uma na hora da entrada da cidade... Ah, não. Você que tá na ponte? É, eu Beleza. Então fica aí que tu chega, né? Eu achei que tinha duas, mano. Essa é só uma, né? Tem alguma coisa atrás de você. É dois carinha. É dois carinha. Sério? É você não! Ué! Sério? Pinha desse cara? Aqui você, aqui de costa, aqui pra mim? Eu tô pulando. Você é qual? Você esse aqui da agachada? É, é isso, isso. Olha lá na frente, olha na frente, na frente, ali ó. Cadê? Ali ó, na frente, na ponte? Olha, levantou a mão. Ei, mano. Nós estamos todos amigos aqui. Um já foi. Uau! 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 Ok, o que é que você está fazendo? Você é muito boa na mira, hein? Caralho, velho! Tiraço! Levitou um susto. Não é necessário? Joga a 12 que eu ruxo. Espera aí. Pega a 12. Tenha calma, mano. Pega a 12 aí. O cara tá aí atrás, mano. Cuidado. Aí, atrás. Cuidado. O cara não morreu. O cara não morreu, velho. Beleza, fica aí. Como ele não morreu de dor, mano? Fica um pouco com isso, mano. Dei tiro nele ali na... No bagulho. Você veio ali, né? Vem o maior sangue dele, mano. Deu de pistola. O outro tá peladinho. Peladinho não, tipo... Tá... Sem armas. Cadê onde eu tô? Onde eu não sei. Tá... Ficou conto com isso. Tá... Ficou conto de dor, mano. Ficou conto de dor, mano. Sempre que eu pego a 12, eu sempre morro. T HAW Kinder. C это mundo frенко. Ficou contou com o narrador novo né. Ficou conto de dor. Ficou conto de dor. Ele está bem no ombro. Vamos lá, p***. Vamos lá, p***. Vem me pegar. Vamos lá, p***. Vamos lá, p***. Vamos lá, p***.